Seguindo ainda com o tema de eleições aqui na nossa região, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais negou o recurso do ex-vereador e candidato a prefeito da cidade de Guapé, Tiago Câmara, e manteve um indeferimento de sua candidatura. Tiago recebeu 3.343 votos na eleição municipal deste ano, o que corresponde a 40,23% e terminou em primeiro lugar. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais rejeitou o recurso do ex-vereador Tiago Sávio Câmara, que ficou em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura de Guapé. Ele tenta modificar a sentença proferida na Justiça Eleitoral do município, que indeferiu o registro da candidatura. De acordo com o Tribunal, a preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada por unanimidade e, no mérito, o provimento ao recurso foi negado. Com a decisão, Tiago, que concorreu na eleição municipal pela coligação, vamos retomar o controle, segue inapto e ainda não poderia assumir o cargo para o mandato entre 2025 e 2028. Segundo a decisão da Justiça Eleitoral, em primeira instância, não haveria elementos suficientes para a atribuição da vitória do eleito por conta da impugnação da candidatura de Tiago, que foi aceita após pedido do também candidato Pedro Luiz Simões, da coligação Confiança e Compromisso com a Verdade e do Ministério Público Eleitoral, que pediram pelo indeferimento do registro em razão de cassação do mandato parlamentar de vereador. Conforme decisão do juiz da centésima vigésima segunda zona eleitoral de Guapé, Fabiano Teixeira Perlato, o candidato carece de condição de elegibilidade, sendo o indeferimento do requerimento de registro acatando o pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Conforme manifestou Tiago pelas redes sociais, a decisão desfavorável do TRE já era esperada. No entanto, de acordo com a publicação de Tiago Câmara, a expectativa dele é que, nas outras instâncias, o resultado seja positivo para o deferimento de sua candidatura. Tiago Câmara recebeu 3.343 votos na eleição municipal de 2024, o que corresponde a 40,23% do total dos válidos. Mas o resultado ainda está subjúdice devido à candidatura ainda estar sob análise judicial. Ele teve como oponentes, além do candidato Pedro Simões, também o atual prefeito Evandro de Oliveira.